Bom dia a todos, graça e paz, igreja do avivamento, amigos, pastores, discípulos. O salmista Davi declarou no Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como um monte de cião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiar aí é crer firmemente, com firmeza, sem titubear na fé. Isso é confiar no Senhor, confie nele nessa manhã, confie nele sempre, nas suas causas, nas suas preocupações, pois Deus é fiel. E a palavra diz que aqueles que confiam serão como um monte de cião, que não se abalam. Então que você não seja abalado por qualquer notícia, por qualquer coisa, que a sua fé permaneça inabalável no Senhor Jesus, que você tenha um bom dia na presença do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você seja alcançado por um milagre nesta manhã, no dia de hoje. Deus te abençoe, graça e paz.